Fala galera do canal, primeiro piauzinho do dia aí ó, pequenininho, mas tá valendo Roubou aí umas três iscas, mas acabou saindo hein, primeiro piauzinho do dia galera ó Vocês que curtem aí o canal Neto Iscas, show de bola, vamos atrás de mais E as pescarias, como é que vai? Rapaz, tá tão fraco de Tucunaré que eu tô partindo pros piaus véi As minhas últimas pescarias de Tucunaré foram fracas O irmão tá batando a toa Ô rapaz, aí galera, o segundo piauzinho do dia ó Ó as puxadas do bicho ó, bem bonitão É bonitão, esse é bom, esse eu não vou, vou perder não Show de bola, ó e tá começando a melhorar Começando a melhorar Garatézinha Rapaz, se tivéssemos irmão desse aí, era até bonzinho rapaz Aí... Piauzão 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 Caizão galera, olha aí Que coisa linda Piauzinho, três pintas Obrigado.